Olá, boa noite para você ligado aqui na Record News. Agora são 6 horas e 6 minutos e o link Espírito Santo desta sexta-feira, já 1º de dezembro, está no ar. Veja agora o que vai ser destaque no link de hoje. Hoje é o dia mundial de combate à AIDS. A doença é um problema antigo e que ainda cresce no Espírito Santo. Chuva causa transtornos e a previsão é de mais água para a próxima semana. Criminosos fecham a Avenida Leitão da Silva, incendeiam carros e trocam tiros com a polícia. E hoje é dia de música na esquina da Record News. Nesta sexta, a atração é o reggae da banda Pura Vida. Isso e muito mais, agora no link Espírito Santo. Hoje é o dia mundial de combate à AIDS. E esse é o tema da nossa enquete. A jornalista, Emanuela Teixeira, do portal RCIM, já está aqui para falar para a gente qual é a pergunta e como participar, né, Manu? Boa noite, Sérgio. Boa noite. Para participar da nossa enquete que hoje quer saber se você tem o hábito de se prevenir contra a AIDS, é só votar lá no portal RCIM.com.br barra enquete. Dá o seu voto, sim ou não. E também participa. Manda para a gente aqui o seu comentário, a sua opinião, para as nossas redes sociais usando a hashtag linkES. E também pelo nosso WhatsApp, pelo número 992525007. Manda para a gente a sua opinião que a gente vai ler aqui ao vivo no programa. É isso aí, Manu. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Bom, e como você já sabe, hoje é o dia mundial de combate à AIDS, um problema grave, antigo e que parece estar longe de chegar ao fim. Somente no ano passado foram registrados mais de mil novos casos de AIDS aqui no Espírito Santo. Pode não parecer, mas os números com relação à AIDS no Espírito Santo são alarmantes. Mesmo com muita informação, a maior forma de contaminação do vírus é através das relações sexuais sem proteção. Somente no ano passado foram registrados mais de 1.100 novos casos de HIV no Estado, sendo a maioria deles em homens, na faixa de 25 a 29 anos. Os números aumentam ainda mais por conta de uma nova forma de contabilizar. A partir de 2014, a gente notifica todo caso que é HIV positivo. Até 2013, era só pessoa com AIDS. Então, esse aumento também é, na realidade, um conhecimento da real epidemia do HIV no Estado e no Brasil como todo. No Espírito Santo, de 1995 até dezembro de 2016, 13.215 pessoas foram diagnosticadas positivamente para a doença, sendo 8.691 homens e 4.524 mulheres. Em 66%, a doença foi transmitida por ato sexual sem proteção. O Cariacica está entre as 100 cidades com mais de 100 mil habitantes com o maior número de pessoas infectadas com HIV. Aqui, no município da região metropolitana, são 1.200 casos. Só que esse número pode ser maior. O que acontece é que as pessoas esbarram num preconceito e ainda não fazem um teste rápido. E até não pegam as camisinhas que são distribuídas pela Secretaria de Saúde. O paciente soropositivo, ele já não tem mais tanto problema em lidar com o HIV, porque os medicamentos evoluíram, ele tem tratamento, ele tem um aparato, os medicamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, mas o difícil para ele é lidar ainda com o preconceito. Há parentes que descobrem que ele tem o HIV, não deixam tocar em netos, não quer ter mais contato, acha que pega o toque, acha que pega por gotículas de ar. E nós que lidamos e trabalhamos com isso, sabemos que não é assim. De acordo com Sandra Fagundes, a relação sexual segura é a melhor forma de prevenção da doença. Provavelmente o que falta é a conscientização no seu ato sexual. Em cada ato sexual, a consciência de que eu tenho que me prevenir. E a prevenção, se não ocorrer, a gente também convida, não só para usar o preservativo, mas como a gente convida também, se tiver algum problema durante a relação sexual, e se você achou que está em risco, pode buscar os nossos serviços para tomar o que a gente chama de PEP, para a profilaxia pós-exposição, que é os medicamentos que a gente faz por um mês, para que a pessoa não se infecte pelo vírus HIV pós um acidente sexual. E olha, mais uma vez, criminosos invadiram a Avenida Leitão da Silva. Eles ateram fogo em veículos e trocaram tiros com policiais. De acordo com a polícia, o motivo da ação seria um protesto pela morte de um adolescente do Morro da Gurijica. Lojas fechadas e policiais a postos. Esse foi o resultado de mais uma ação de criminosos na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O grupo de criminosos desceu o morro por esta rua e atiou fogo em três veículos que estavam estacionados. A polícia foi chamada para atender a ocorrência. Os donos dos veículos conseguiram apagar as chamas usando extintores, mas ficaram no meio do fogo cruzado entre a polícia e os bandidos. A polícia fez buscas na região na tentativa de achar os bandidos. O comércio continuou fechado durante a tarde, trazendo ainda mais prejuízo para a região. A questão mais é a insegurança. Estão nos sentindo um pouco inseguros com essa situação. Inseguros e prejudicados. Porque além da crise econômica que o país já está enfrentando, além das obras aqui no decorrer da Avenida Leitão da Silva, nós aqui ainda temos que enfrentar essa questão de insegurança pública com um pouco mais de veemência, com esses atos que têm acontecido ultimamente. As ações dos bandidos na Avenida começaram na tarde de ontem, em protesto, segundo a polícia, pela morte de um adolescente de 17 anos. Ainda de acordo com a polícia, João Correia da Paixão morreu durante um confronto com policiais. A família nega que o filho estivesse armado. Apesar de mais um episódio de violência, ele reconhece o trabalho da polícia na região. Nós temos até que agradecer à polícia que, de fato, todas as vezes que ocorreu esse tipo de situação, eles agiram de forma rápida. Mais ou menos 4 minutos, 5 minutos depois que estava acontecendo algum tipo de situação, a polícia já estava no local, já estava organizando, já estava resolvendo, já trazendo segurança para nós, os comerciantes e aqueles que utilizam aqui. Então, de fato, nós temos que agradecer à polícia que ela tenha agido de forma rápida. Mas, ainda assim, nós entendemos que é necessário uma intervenção um pouquinho maior da polícia no sentido de um monitoramento 24 horas aqui da região. Mais uma vez, a chuva caiu forte em todo o Espírito Santo. Vários municípios registraram alagamento e a previsão é de mais chuva para a próxima semana. A chuva continua no Espírito Santo. Com ela, ruas alagadas e asfalto molhado. A atenção tem que ser redobrada dos motoristas e pedestres. O Espírito Santo está sofrendo com a chuva desde terça-feira. Só para vocês terem uma ideia, na quarta-feira, Alfredo Chaves registrou o maior acúmulo de chuvas no país. Foram 144 milímetros de água. E a previsão, de acordo com o Incapé, o Instituto Meteorológico do Espírito Santo, é que a chuva continue na próxima semana. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre a PEC, que concede gratuidade para idosos em transporte intermunicipal. Hoje as regras para obter o benefício foram anunciadas. O governador Paulo Artunghi, secretários e deputados se reuniram na manhã desta sexta-feira para anunciar o projeto de gratuidade nas linhas intermunicipais do Estado. O projeto de lei foi assinado e agora segue para a Assembleia. De acordo com a Secretária Estadual do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, o projeto é um passo importante dado pelo Estado para se adequar ao Estatuto do Idoso. Qual a importância dessa regulamentação, dessa lei? É que a gente passa a privilegiar um segmento que necessita desse benefício e que já tem o direito pelo Estatuto do Idoso. A gratuidade será ofertada para pessoas com mais de 60 anos, menores de 6 anos de idade e também para deficientes. O projeto de lei será encaminhado agora para a Assembleia para aprovação. De acordo com o secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, o projeto chega para ajudar, principalmente, aos idosos em sua locomoção. É garantir um direito que reequilibra direitos, o poder de locomoção numa idade em que os custos aumentam por causa de remédio, em que a vida tem uma série de transformações. As cidades inteligentes foram tema do evento Vários Olhares Singulares. O Voz, organizado pela Vale, o debate discutiu como a inovação e a tecnologia podem construir as cidades do futuro. O Voz, vários olhares singulares que movimentou as últimas quintas-feiras no Parque Botânico da Vale, encerrou seus debates falando sobre cidades inteligentes. O arquiteto e urbanista Caio Vassal foi o palestrante da noite e explicou o significado deste conceito. O conceito mais aceito para ser inteligente é o seguinte, você tem tecnologia digital amplamente disponível hoje em dia no meio urbano e a transformação da cidade digital, uma série inteligente, tem a ver com a integração desses sistemas digitais para o provenimento de serviços de alta eficiência para a população. De acordo com Caio, a tendência é que as cidades fiquem cada vez mais descentralizadas. É muito importante que a gente crie fóruns de discussão e de deliberação sobre o futuro das cidades envolvendo esses três atores sociais. O poder público, a iniciativa privada e a comunidade. Agora, é muito importante que a comunidade esteja preparada para poder participar dessa discussão de maneira qualificada. Para isso, é muito importante trabalhar com educação digital, ou a chamada literacia digital, que é formar o cidadão para ele entender tecnologia digital, como ela opera, o que ela pode fazer por ele, como ele pode trabalhar com tecnologia digital. No ranking geral de cidades inteligentes e conectadas de 2017, Vitória está em quinto lugar. É a terceira melhor capital para se viver no país. E também tem boa posição quando o assunto é saúde, turismo, educação. Será que é por isso que a nossa cidade está caminhando para ser cada vez mais inteligente? Será que Vitória está se tornando uma cidade do futuro? Quem responde a essa pergunta é o secretário de gestão, planejamento e comunicação da capital, Fabrício Gandini. A tecnologia permite não só melhorar a vida do cidadão que recebe o serviço, mas também a economia, a cidade investe melhor os seus recursos. Então, às vezes, a pessoa acha que investir em tecnologia é gastar mais, é o contrário. A gente, quanto mais investe tecnologia, a gente consegue otimizar a aplicação do recurso público na cidade. Gandini acredita que a tendência é cada vez mais se conectar. Nós estamos cada dia mais investindo em tecnologia e inovação para melhorar a vida do BUNISP. Então, é uma atividade constante, é uma meta do governo, que a gente possa melhorar os nossos serviços públicos através de todos os mecanismos que estão disponíveis aí de tecnologia, né? Mas como será a cidade do futuro? O Caio responde. A maneira que a gente habita a cidade hoje não é a maneira que a gente vai habitar no futuro. Algumas coisas que a gente consegue prever, né? E não é tanto uma capacidade de prever o futuro, é mais perceber uma tendência, né? Primeiro, é que as pessoas vão colaborar de maneira maciça. Essa é a primeira coisa, um aspecto fundamental. Segundo, que a gente vai contar com tecnologias que parecem hoje exóticas e tendem a ser muito comuns no futuro. Um bom exemplo é o carro autônomo. O carro autônomo, ele depende de uma tecnologia sofisticada, de automação e robotização, uma coisa chamada visão computacional, sensoriamento de entorno. Tudo isso parece muito sofisticado e complexo, mas a tendência é que isso se integre de maneira muito barata e que a gente tenha carros de baixo custo que não serão nossos, serão produtos integrados em serviços de mobilidade. Então a gente vai transitar de uma lógica de posse para uma lógica de acesso. Eu vou ter acesso ao serviço de mobilidade e não tanto ter um carro. Possivelmente fazer a mesma coisa com a habitação. Para que ter um imóvel, se eu posso ter acesso à habitação? Para que ter um imóvel para poder trabalhar, se eu posso ter acesso a um sistema de co-working? E essa transição de posse para acesso certamente é um tema geral para a gente esperar da cidade do futuro. O Link Espírito Santo vai para um rápido intervalo. Agora são 6 horas e 19 minutos e temos imagens do trânsito lá na reta do aeroporto. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo está de volta e a nossa enquete de hoje quer saber. Você tem o hábito de se prevenir contra a AIDS? Quem conta para a gente como participar é a Manu. E aí, Manu? Pois é, Sérgio. Para participar é bem simples. Você acessa lá o nosso portal rsim.com.br e dá o seu voto na nossa enquete. E também participa pelas redes sociais usando a hashtag LinkES. Você participa pelo WhatsApp também, pelo número 9, 9252-5007. A gente está aqui esperando o seu comentário, a sua opinião para ler aqui ao vivo. Tá certo. No próximo bloco a gente traz o resultado, né, Manu? O resultado da enquete. É isso aí. Tá certo. Vamos seguir. Olha só. O governo dos Estados Unidos adotou medidas mais duras para conter a entrada e a permanência de imigrantes no país. E esse é o tema do quadro Entrevista Exclusiva de hoje com o repórter Rodrigo Scherender. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ganhou a eleição prometendo medidas mais duras quanto a imigrantes. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada Anitta Mignone, especialista em imigração que atua nos Estados Unidos auxiliando imigrantes no país. Boa noite, Anitta. Boa noite. Anitta, eu queria começar a entrevista com você falando um pouquinho do seu trabalho. Como que você atua lá nos Estados Unidos? Bem, nós temos um escritório em Nova York e um escritório em Nova Jersey especializando primariamente na lei de imigração. Como é que é a situação da imigração nesse momento no governo Trump? Hoje em dia tem estado mais difícil do que nunca. O tempo de espera para uma legalização tem sido mais longa. Os agentes de imigração estão mais rígidos do que nunca e as deportações têm sido aleatórias. Não tanto para pessoas que cometeram uma infração ou até um crime, mas para pessoas simplesmente que estão saindo para trabalhar, um pai de família, trabalhando na construção civil hoje em dia. É bem comum essa pessoa ser presa pela imigração e eventualmente deportada. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você está falando que agora está mais rígido, né? Mais rígido. E qual é a situação do imigrante, seja ele ilegal ou ele já legalizado nos Estados Unidos? Qual é o sentimento nesse momento? O sentimento do imigrante é como se ele fosse um criminoso, é como uma pessoa indesejada no país, mais do que nunca. Ele é culpado pela taxa de desemprego, ele é culpado pela situação econômica do país. O Trump realmente fez a campanha dele culpando o imigrante, tanto legal quanto ilegal, pela condição do país atual. E qual o recado que você daria nesse momento para os brasileiros que ainda sonham ir para os Estados Unidos? É o melhor momento? Não é? Quais as dificuldades que vai se encontrar nesse momento com quem tem essa vontade de realizar o sonho americano? Eu não acho o melhor momento agora. Nessa administração eu digo que não, principalmente pessoas que pensam em entrar no país pela fronteira, seja do México, seja do Bahamas, seja do Canadá. Hoje em dia a situação desses imigrantes é dificílima, porque eles não têm muitos recursos perante a lei migratória. Você acredita que ainda vai surgir novas medidas que vão dificultar ainda mais aquelas promessas do muro? Ou mesmo de deportar quem já estava lá mais tempo? Pessoalmente eu não acredito que a promessa do muro vai chegar a acontecer. Porém, as deportações têm sido em número recorde. E além disso, existe uma proposta de mudar a lei migratória. Em vez de uma pessoa poder se legalizar por trabalho ou por meio de família, seria uma pontuação em termos de mérito. Se você fala inglês, você tem um certo número de pontos. Se você tem uma faculdade, você tem um certo número de pontos. Então, seria um sistema de pontuação em mérito e não um sistema de família. Seria questão de família ou uma questão de trabalho. E diante dessas novas condições que estão se colocando diante dos imigrantes, de que forma que o seu escritório atua e quais histórias que chegam até lá? Que casos que vocês trabalham mais e são mais recorrentes? Os casos mais recorrentes são os casos de perdão. O que quer dizer o perdão? Uma pessoa que entrou sem a vistoria da imigração, que entrou sem visto, digamos, não pelo aeroporto, que entrou pela fronteira, ela não pode se legalizar de uma forma normal. Ela tem que pedir o perdão por ter entrado pela fronteira. Então, esses casos são extremamente comoventes e são extremamente difíceis para conseguir. O nosso escritório tem bastante sucesso. A gente se especializa especificamente nesses processos também. Basicamente brasileiros ou vocês atendem outras nacionalidades, pessoas de outras nacionalidades? Pessoas de outras nacionalidades também, pessoas da América Latina. Basicamente, né? Basicamente. Você tem dado palestras aqui no Brasil também sobre isso? No Brasil ainda não, bastante palestras. Mas lá? Lá. E o que você fala geralmente? Quais assuntos que você aborda nas suas palestras? São advertências sobre os direitos do imigrante. Por exemplo, uma pessoa nunca deve abrir a porta para a imigração. A imigração não tem direito de entrar na sua casa. Então, muitas vezes, a imigração bate na porta de uma pessoa, de um imigrante. O imigrante sente que ele é obrigado por abrir a porta. A mesma coisa de quais são os direitos do imigrante quando ele está dirigindo. Quais são os lugares onde a polícia pode e não pode fazer uma vistoria. Então, coisas que o imigrante deve saber para proteger os poucos direitos que eles ainda têm no país. E quais, assim, o recado que você dá para quem ainda pensa em ir nesse momento? Nesse momento, ir só com muito planejamento, com muito cuidado. Eu diria não ir pensando que as coisas são fáceis lá. Hoje em dia, a situação econômica do país é mais difícil do que nunca. E muita gente vai acreditando que o asilo político é sempre uma opção fácil. O que geralmente não é. As pessoas têm esperado na fila para uma audiência de asilo político por 4, 5 anos. Enquanto isso, elas não têm direito de tirar uma carteira de motorista. Muitas vezes, elas não têm direito de conseguir construir uma vida lá. E diante, a pessoa vai, chega lá, encontra dificuldades. Deve procurar um escritório de advocacia, deve procurar orientação? Como que é essa questão lá? Assim como o seu, existem outros escritórios? Sim, existem vários escritórios. Eu acho que o mais importante que o imigrante deve saber é pedir o número da carteirinha dos advogados, da agência dos advogados. nunca ir a uma pessoa que se diz entendido do assunto, porque essa pessoa pode até fazer que o imigrante perca o caso sem que seja necessário perder. Então, muita gente lesa o imigrante dizendo entender sobre leis imigratórias. Isso tem acontecido mais do que nunca. É uma situação bem difícil mesmo. Eu agradeço a sua presença aqui no programa, Anitta. Muito obrigada. Sérgio, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigado. Agora a gente vai para um rápido intervalo. E na volta tem o resultado da enquete e também os destaques do portal RSIM. Link Espírito Santo sempre ligado em você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Link Espírito Santo de volta e vamos agora ao resultado da enquete de hoje, que perguntou, você tem o hábito de se prevenir contra AIDS? E aí, Manu, como é que foi o resultado? Pois é, Sérgio, 65% responderam que não, não tem o hábito e apenas 35%... É um número bem alto, né, Manu? Um assunto tão sério, né? O pessoal precisa ficar atento a isso, né, Manu? O Braz, lá de Novo Horizonte na Serra, acredita que o melhor remédio é a prevenção. Ele diz que as pessoas às vezes acham que nunca vai acontecer com elas e não tomam as medidas preventivas. Ele diz que faz o exame todo ano para se prevenir aí e orienta os amigos, os familiares também a fazerem o mesmo. Está certíssimo, é um belo exemplo, né, Manu? Consciente, né? Pois é, Sérgio. A gente traz aqui alguns destaques do portal RSIM. Um grave acidente na BR-101 deixa, neste momento, as duas pistas da rodovia bloqueadas em Guarapari, no trecho de Guarapari. E, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e capotou. O acidente aconteceu por volta das quatro e meia da tarde e chovia muito, Sérgio. A PRF orienta os motoristas que trafeguem com atenção porque continua chovendo forte na região. Um desvio foi feito no quilômetro 348, no trevo de Jabaquara, para quem segue no sentido sul. E ainda não há previsão de quando as pistas serão liberadas. Lá no portal RSIM a gente está acompanhando a todo momento e atualizando todas as informações. É bom o pessoal ter paciência, né? De preferência evitar passar por lá hoje, né? Pois é, e cuidado, né, para quem está lá. E hoje, Sérgio, termina o prazo para adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios, né? Um programa tão bonito. Mas quem quiser pode procurar uma das agências, na segunda-feira ainda, para pegar uma cartinha e fazer aí uma criança feliz nesse Natal. Lá no portal RSIM tem todos os detalhes. Tá certo, Manu. Muito obrigado aqui pela sua participação hoje de noite. Obrigada, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Bom, e amanhã é dia do programa Nó de Gravata e o apresentador Gabriel Gomes mostra para a gente quais são os destaques do programa deste sábado. Diz aí, Gabriel. Olá, boa noite a você que está acompanhando o Link Espírito Santo. Eu estou passando aqui para lembrar que amanhã é sábado. É dia de Nó de Gravata aqui na Record News. E olha só o que tem para a edição de amanhã. O Nó de Gravata vai exibir um programa especial do evento Wedding Lovers que movimentou o cenário nupcial da Grande Vitória. Tá vendo que o programa está legal, né? Então não perde. Eu espero você. É amanhã, a uma da tarde, aqui na Record News. Até lá. Tá certo, Gabriel? E o Natal já está chegando. E você, já sabe o que vai comprar de presente para a sua família? Aqui em Vitória, uma feira que reúne artesãos de todo o país promete boas opções para quem quer agradar neste Natal. Da panela de barro, tradicional capixaba, a casaca, instrumento musical que representa a sonoridade do Espírito Santo. A quinta edição da Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo é uma alternativa para presentear as pessoas neste fim de ano. A nova edição está maior que as outras. A Arte Santo vem crescendo todo ano e principalmente nessa questão de poucos dias para você poder ter esse fluxo de pessoas, você chegava e não tinha muito produto. O que nós vemos? Nós ampliamos a quantidade de dias e com essa ampliação você consegue ter dois finais de semana para que as pessoas possam ter acesso e fazerem suas compras com mais tranquilidade. Dessa vez, o tema da feira é a cerâmica. Áurea Brandão, artesã do Estado, há 12 anos, trabalha com material. Esse evento é de suma importância, porque o artesanato capixaba ele é maravilhoso e isso é que vai torná-lo conhecido e torná-lo uma referência nacional, que é o que todos nós queremos. Para Gracinha, que trabalha junto com Áurea, a feira é uma oportunidade de dar destaque e valorizar o artesanato capixaba. A arte santa está virando tradição dentro do Estado como uma referência de divulgação do trabalho que nós fazemos. Borracha, fibras naturais, tecidos e mais uma infinidade de matérias-primas são utilizadas na produção das peças. Tudo isso no espaço grande, 3 mil metros quadrados, que conta com cerca de 500 artesãos. Os números ainda são maiores. A arte santa hoje conta com aproximadamente 500 expositores dos mais diversos tipos de artesanato. Esperamos receber em torno de 45 a 50 mil pessoas nesses 9 dias de evento e gerar em torno de 10 milhões de venda efetiva para o artesão. Além dos artistas do Espírito Santo, artesãos de outros estados também expõem no local. A dona Francisca, do Pernambuco, há 67 anos, trabalha com essa renda tradicional da região. Desde os 7 anos de idade que eu faço a Renascença. Desde os 7 anos de idade? De idade. A senhora está com quantos anos agora? 72. Então, 67 anos trabalhando com artesanato? Isso. Aprendeu com quem? Com a mãe? Com a avó? Como é que foi? Aprendi com as minhas tias, que aprenderam com as freiras em poção, né? E foram repassando para nós. A oportunidade também de conhecer o trabalho do grupo Mulheres da Vila, de Belo Horizonte, que movimenta moradoras de 5 favelas da capital mineira. Quando a gente faz as coxas de retalho bordada à mão, depois você pode ver ali, bordada à mão, né? Emendada à mão, é para resgatar o trabalho das avós, né? Desavó e tudo. E o diferencial da nossa associação é que é tudo igual, é tudo nosso, não é assim, é uma peça de fulano, outra peça de ciclano. Sexta-feira, você já sabe, tem música aqui no Link. É a esquina da Record News. E hoje a gente traz o reggae da banda Pura Vida. E quem está com os meninos é a Carol Monteiro, da Rádio Sim. Boa noite, Carol. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos ligados aqui no Link Espírito Santo. Mais um esquina Record News dessa sexta-feira, já no ar. E hoje recebendo os meninos da banda Pura Vida. Sejam bem-vindos, meninos, obrigada. E antes de a gente bater um papo com eles, vamos começar com muita música. Vamos lá. Três, dois, três. Sensacional, obrigada. Sejam bem-vindos mais uma vez. Gabriel, que é o vocal da banda, vai bater um papo com a gente. Os meninos podem dar palpite aqui também, viu? Fiquem à vontade. Todo mundo vai falar. Vem cá, meninos, conta pra gente quanto tempo de carreira já? Fez dois anos agora em agosto a banda. Pouquinho tempo? Tem, pouco tempo. Estão em casa, começando a modelar a banda. Vem cá, conta pra gente. Teve uma gravação já de um EP há uns dois anos atrás. Foi lançado ano passado. Sim. Mas pra 2018 tá vindo a novidade. Sim. A gente gravou o EP da banda em 2015, em 2016. A gente lançou em março. Logo no começo da banda mesmo. Sim. Foi bem home studio. Gravamos em casa, lá em casa em Manguinhos. E agora os planos pra 2018 é a gravação de um álbum. Mais profissional. Mais completa, assim. Que consiga mostrar mais a vibe, assim, da banda mesmo. Agora, qual é o gênero? O que vocês identificam, assim, dentro da banda? Do Pura Vida? A gente classifica, assim, de forma geral, como o Sof Music. Mas varia, assim, do folk ao rock. Passa pelo reggae. Quais são as referências da banda? Isso, aí já tem um monte, né? Ah, referência da galera é... Tem Sublime, Jack Johnson, Donovan, Bob Dylan. Aí tem Beatles também, a galera curte. Alguma referência nacional, talvez? Mutantes, bastante, sim. Legal. Mutantes é a banda que tem... Identifica um pouco com a banda. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar a presença dos meninos aqui e ouvir mais um pouquinho de música. Vamos lá. Vamos lá, oi. Um, dois, três. Refrão? Isso. Agora uma pergunta, uma curiosidade. Composições de vocês, essas músicas, né? É mais difícil, mais fácil gravar em português, gravar em inglês, compor? Eu acho mais... Eu tinha mais facilidade em compor em inglês, minha vida toda. Acho que porque eu tive muita influência, assim, do meu pai, em escutar música em inglês. Com o Bob Dylan, música mais antiga, assim, eu sempre tinha mais facilidade em escrever em inglês, mas sempre tentando buscar a composição em português também. Também, né? E como é que a banda se conheceu? Já tem gente aqui que já era histórico de música antes ou todo mundo começou junto na mesma... O Lucas já teve mais histórico de música. Já tá na área mais tempo. Sim. E como é que vocês se conheceram? Eu conheço o Lucas desde 2007. Conheci na escola. Gabriel também, lá de Manguinhos, eu conheço há muito tempo. E Breno eu conheci mais recentemente, assim, quatro, cinco anos atrás. Mas, agora, já tá na sintonia, já. Agora, só pra gente encerrar, mais uma perguntinha. Manguinhos tem muita referência dentro da banda? Tem, né? Muito. Ali respira música, né? Pode, Gabriel, pode falar pra gente também? Respira música. Surve, skate, estilo de vida praia, assim, né, cara? Tem como... Não tem como gostar, assim, da energia do lugar. Com certeza, com certeza. E a gente tá bem pertinho aqui no Espírito Santo. Mas a gente tem muita coisa legal e como influência na música, né? E breve a gente tá pra soltar o nosso novo clipe da música Summer. É um clipe novo, feito pela Estraia, produzido. E eu acho que vai ficar bem bacana o resultado. Legal. A galera pode ter mais informações da banda pelo Instagram, que tá aqui na nossa tela também, pra poder ter mais, conhecer mais um pouquinho da banda, com certeza. Meninos, eu vou agradecer muito a presença de vocês. Eu volto no estúdio com você, Sérgio. Até semana que vem. Eu vou pedir pros meninos encerrarem com mais música. Vamos lá? Um, dois, três... E um, bring me peace, bring me joy Summer is warm like a love So let's have a cold beer Enjoy life like a pura vida So summer, bring me waves And summer, bring me peace And summer, take me to a place where I can be free Tá certo, Carol. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. E na volta tem as notícias de todas as regiões do Estado. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Tô de volta e agora vamos fazer um giro pelo Estado com outras notícias importantes desta sexta-feira. Olá, boa noite. O município de Marataízes assinou com a Anatel um termo de doação para a implantação de uma torre de 30 metros para a instalação de uma estação de comunicação marítima para os pescadores do município. As informações com Samuel de Fraga. Os pescadores que estão em alto mar e dependem de comunicação com a costa agora vão passar a contar com um novo serviço. É uma novidade que o município de Marataízes está trazendo. É que a prefeitura assinou com a Anatel um termo de doação de uma torre. Mas quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o superintendente de Agricultura e Pesca, Luciano Sansão Teixeira. Superintendente, explica para a gente como é que vai funcionar esse serviço. Esse serviço vai ser muito importante para o setor pesqueiro local de Marataízes, mas também para os vizinhos, presidente Kennedy Itapemirim, que vai permitir a comunicação das embarcações com a costa. Então nós vamos implantar no município a rádio costeira marítima, visando dar segurança, amparo a essa atividade tão importante em termos sociais para o nosso município e para os municípios vizinhos. Presidente Kennedy Itapemirim. Bom, é importante ressaltar. Vai ser um serviço gratuito para esses pescadores? Eles vão ter que pagar alguma coisa? Como é que é? Sim, logicamente dentro do serviço público haverá uma taxa, uma anuidade, isso está em estudo, não é ainda o foco, mas é uma coisa mesmo só para manutenção. A ideia é permitir realmente ao setor pesqueiro, porque essa demanda vem do setor pesqueiro, para se evitar acidentes, para que eles tenham, por exemplo, com essa implantação da rádio, eles vão ter acesso 24 horas em informações meteorológicas, o clima, chuvas e etc. Eles vão poder, vai permitir, por exemplo, que o nosso pescador, ele se comunique com sua família em tempo real. Ele liga para nós, a gente acessa a família dele, a família dele vem até a estação e ele pode comemorar um aniversário de um filho, e evitar algumas ocorrências que já aconteceram, por exemplo, nós tivemos um pai de um pescador que falecido em terra, o pescador infelizmente não chegou a tempo do enterro do seu pai. Então, esse tipo de atividade, pelo risco que ela envolve, a gente com essa rádio abrangente para também os demais municípios, isso vai facilitar bastante, dando segurança a essa atividade pesqueira. Bom, e quais, a Prefeitura assinou esse termo de doação agora em meados do mês de novembro, e tem um prazo já estipulado para a implantação dessa torre, e quais são os próximos passos para essa implantação? Perfeito, essa torre foi muito importante, esse acesso que a gente teve junto à Anatel, várias lideranças políticas envolveram as suas mãos, os seus esforços para que isso acontecesse. E, a partir desse equipamento, esse equipamento hoje está em funcionamento, em Vila Velha, esse equipamento vai ser desmobilizado, ou seja, essa torre vai ser desmontada, ela vai ser transportada e trazida para a Manatais, e dentro de um parecer técnico, que vai ser contratada uma empresa para que nos dê um parecer técnico, do melhor local de instalação, que é um local, logicamente, que vai permitir maior abrangência da radiocomunicação. Definida esse local, essa torre, ela é levantada, e aí a gente vai colocar os equipamentos acessórios, as antenas, os radiocomunicadores, e vamos também treinar uma equipe de funcionários públicos, para que sejam os radioperadores. Isso também nós conseguimos junto à Anatel, que é um curso com um certo valor, que hoje, pela parceria que foi feita com a Anatel, esse curso vai ser gratuito para os nossos servidores, que serão indicados para trabalharem nessa rádio marítima costeira. Bom, então vocês viram aí essa novidade que está sendo trazida aqui para o município de Marataes, que está sendo a cidade pioneira em plantar esse serviço para ajudar na comunicação dos pescadores aqui com a costa, no litoral sul. Bem, eu queria agradecer ao superintendente a participação aqui no Link Espírito Santo, e dizer que a gente está de portas abertas para qualquer informação para a população. Nós também agradecemos, em nome da equipe da Secretaria de Agricultura e Pesca, e principalmente em nome dos pescadores, que vai ser uma conquista para essa classe trabalhadora, que traz tantos frutos a nível social para o nosso município e região. Bom, então aí o superintendente de Agricultura e Pesca, Luciano Sansão Teixeira, obrigado pela sua participação. E do litoral sul, nós voltamos aos estúdios. Do litoral sul, vamos direto para o noroeste do estado, com as notícias de Colatina. Olá, boa noite. Para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo, nesta sexta-feira, 1º de dezembro, com a presença de várias autoridades locais, estaduais e também representantes do governo federal, foi lançado hoje pela manhã, aqui em Colatina, o programa Criança Feliz Capixaba. O objetivo do projeto é promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. O lançamento da campanha Criança Feliz em Colatina reuniu autoridades, entre elas o governador em exercício do Espírito Santo, César Colnago. Ele ressaltou a importância do programa, que pode beneficiar 3.400 famílias somente no estado. São visitas monitoradas com pessoas completamente capacitadas, que dão atenção ao desenvolvimento integral da criança. Construir bem feito esse início da vida, da gestação, até principalmente aos 3 anos, podendo evidentemente vai até os 6, você trabalha melhor o desenvolvimento afetivo, cognitivo, seja na saúde física, mental, seja nas orientações da higiene, e principalmente do olhar, do afeto, do carinho que a criança precisa receber dos pais ou de quem cuida dessa criança, quem faz a função paterna ou materna. De acordo com ele, o programa já está funcionando no estado. Já está acontecendo. Nós tivemos com o ministro, coisa de 2, 3 meses atrás, em Marataís, fazendo visitas domiciliares. Dos 20 municípios, alguns estão mais na frente, mas todas as equipes, dos primeiros 18, tem dois que são mais recentes, foram capacitadas, já foram treinadas, né, com tanto a supervisão das turmas, como as turmas que vão visitar, para iniciar o trabalho. O projeto é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social com os estados e municípios do país. Para o Espírito Santo, serão repassados 600 mil reais para o programa. O foco principal do programa é o desenvolvimento de qualidade na primeira infância, por meio de visitas periódicas de profissionais da saúde e da vara da infância na casa da população mais carente. Aqui em Colatina, inicialmente, 600 famílias vão ser beneficiadas com o programa. Aqui no nosso município, nós vamos dar, assim, essa total assistência a uma média de 600 famílias, inicialmente. Porque nós temos que contratar os visitadores, que serão as pessoas que irão visitar semanalmente essas famílias, para que nós possamos atender nas suas necessidades. Então, você há de convir que um programa que dá uma assistência desde a maternidade até os 3 anos de idade é um ganho social muito grande para as famílias carentes. As visitas periódicas vão contar ainda com assistentes sociais, que darão orientações às famílias sobre assuntos relacionados à amamentação, nutrição infantil e farão acompanhamento do cartão de vacina das crianças. Para o governo federal, o programa busca garantir que o país se desenvolva com mais qualidade, dando melhor perspectiva de vida para as crianças, com aconselhamentos importantes para seu crescimento. Essas visitas domiciliares semanais, elas vão acontecer com pessoas especializadas no sentido da sua capacidade de estimular, de desenvolver, de fazer com que a criança possa ser uma criança que tenha uma atenção integral. Essas são as informações aqui da Princesa do Norte, Capixabla. De imediato, vamos agora ao município de Linhares. Apesar do estado de atenção da defesa civil aqui de Linhares em relação ao Rio Doce, o nível do rio aqui na cidade está mais baixo. Mesmo assim, a preocupação continua com as chuvas que caem em Minas Gerais. Nós estamos aqui no chamado Cais do Porto, de onde saem medições diárias sobre o Rio Doce, onde é possível saber se o rio está subindo, se está baixando o seu nível. Na manhã desta sexta-feira, olha só o que nós encontramos. O rio de ontem para hoje baixou 60 centímetros. Mas significa dizer que o alerta que está sendo feito pela defesa civil é de que há possibilidades dele baixar rapidamente, também como há possibilidade dele subir rapidamente. Está chovendo em Minas Gerais e aqui no estado do Espírito Santo, o que pode contribuir para isso. Por isso, a defesa civil em Linhares está fazendo alertas para a população ribeirinha para que ela fique em estado de atenção. São essas as informações aqui do Cais do Porto. Pois é, o bairro Olaria é um dos mais críticos aqui da cidade, o nível de atenção é cada vez maior com relação ao Rio Doce. Bom, e no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e Dia Mundial de Luta contra a AIDS aqui em Linhares, uma ação coletiva relacionada aos dois temas aconteceu na manhã desta sexta-feira. Além de várias apresentações culturais, houve também atendimentos em saúde e orientações sobre direitos do consumidor. Primeiro de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma doença que ainda hoje deixa rastros danosos na vida de muita gente. Dia primeiro de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Juntando a data especial e motivos para a LAD especiais, por que não dizer que Linhares promoveu uma ação multidisciplinar para lidar com essas realidades? Foi exatamente o que aconteceu na Praça 22 de agosto. Foram colocados estandes com diversos serviços em saúde e de direitos e deveres, como forma de atrair os moradores para lembrar esses grandes desafios. O nosso compromisso, o nosso governo, é estar junto com a sociedade. Então, em todos os momentos marcantes da vida das pessoas, nós temos que procurar dar essa atenção. E acho que é indispensável falar da importância de valorizar essas pessoas. Então, a Secretaria e o Governo Municipal estão sempre às ordens para celebrar essas datas importantes junto com a sociedade. Os desafios são muitos e a cada dia, né, os desafios surgem. Surgem a questão da acessibilidade, a questão da educação inclusiva, né, a questão do transporte. Então, assim, a nossa luta é contínua para que possamos estar superando todas essas dificuldades no dia a dia. Sobre a AIDS, o melhor a fazer é ficar sabendo, tratar e prevenir. Foi o que disse essa representante nacional de linharenses infectados com o vírus. Mesmo a pessoa já sendo diagnosticada positiva para HIV, ela precisa continuar usando desse método de prevenção, porque ela pode se reinfectar ou com outro tipo de DST que pode comprometer o seu tratamento. Como o 1º de dezembro é Dia Mundial de Luta contra a AIDS, nós somos solidários, né, então precisamos evitar que outras pessoas sejam infectadas. Nesse 1º de dezembro, a população de Linhares parece ter entendido o recado diante de assuntos tão importantes de serem debatidos. Existem muitas pessoas com deficiências físicas que precisam de ajuda e o número de pessoas infectadas por semana na cidade também chama a atenção. Estatisticamente falando, nem como, porque por semana existem 10, 15 casos novos diagnosticados. Então, infelizmente, isso não para. Bom, por hoje é só. Agora seguimos para São Mateus com mais destaques da região norte do estado. Olá, boa noite. O Link Espírito Santo de São Mateus destaca nesta sexta-feira a visita do governador Paulo Artunga ao município de Montanha, extremo norte aqui do estado, para a inauguração de mais uma escola viva. O governador conversou com a imprensa falando sobre a importância desse modelo de escola aqui no estado. A cidade de Montanha ganhou a mais nova unidade da escola viva. A escola professor Eupídio Campos de Oliveira oferece 570 vagas em tempo integral para estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º séries do ensino médio. A escola viva é uma possibilidade que hoje o jovem tem de estudar em tempo integral, mas de uma forma diferente, não estudar por estudar. O aluno aqui, ele tem olhado o projeto de vida dele, o sonho que ele tem, é olhado aqui também, a gente trabalha com a pedagogia da presença, a gente observa a mudança que tem nos alunos. Você sentir ele, você sente que alguém está mais próximo de você, alguém se importa com você e nisso aí é o que? Leva alguém a melhorar. A escola viva, ela se preocupa não só com a parte acadêmica, a formação acadêmica do aluno, mas também com a formação como pessoa, como cidadão. Para essas alunas, uma excelente oportunidade para realizar mudanças de comportamento. Aqui eu passo o maior tempo da minha semana, do meu mês. Aqui para mim está sendo ótimo, até na minha mudança, porque a Ana Kelly de antigamente era totalmente diferente. Hoje eu posso dizer que minha vida mudou e a Escola Viva ajudou nisso. Eu percebi a mudança porque ela veio de mim, professores que já me davam aula antigamente, notou isso porque a escola não me mudou só por fora, nas minhas ações, mas me mudou por dentro, no modo de pensar, no meu modo de agir, no modo de tratar as pessoas, em tudo. O dia foi de homenagens ao governador Paulo Artungue, com apresentações musicais feitas pelos alunos. A gente está vendo aqui uma escola que trabalha em tempo integral, que trabalha a ideia do protagonismo dos estudantes, cada um desenvolvendo com o apoio dos nossos mestres, dos nossos professores, desenvolvendo um projeto de vida, quer dizer, e indo ao encontro daquilo que é uma riqueza no nosso tempo, que é o conhecimento, que é o saber. Visitamos aqui belos laboratórios, laboratório de arte, laboratório de ciências, quer dizer, laboratório de informática, quer dizer, uma escola muito bem montada. Eu já vi aqui, tem uma quadra esportiva também para a prática de esporte, quer dizer, é isso que nós sonhamos. Até 2030, ter toda a nossa estrutura de ensino médio no Espírito Santo, migrando para esse modelo de escola viva. Cada ano a gente amplia mais. O ano que vem nós temos 32 escolas no nosso estado. Quer dizer, vamos prover aí um número de vagas espetacular, mas cada ano nós vamos ampliar mais um pouquinho a nossa estrutura de escola viva. Estamos também já testando essa metodologia para o segundo ciclo do fundamental. É um passo importante. E com o Pacto pela Aprendizagem, nós estamos nos próximos meses, começando a ajudar as prefeituras municipais na estruturação da educação infantil, que é um outro passo muito importante para a melhoria da educação no nosso estado. Então, é com esse sentido que eu faço essa visita. Além da escola viva, o governador Paulo Artugui assinou convênios de barragens e ampliação da telefonia móvel para o interior. Por hoje é só e mais informações você acompanha no rsim.com.br. Olá, boa noite. Chove em todo o estado e aqui na região sul, de acordo com o Incapera, a previsão é de chuva moderada forte para o final de semana. Choveu durante toda a noite e durante todo o dia nesta sexta-feira. Foram registradas algumas ocorrências de pequeno porte em bairros da cidade. Segundo informações da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, durante 24 horas, a média de precipitação é de 51 milímetros. O nível do rio Itapemirim é de 63 centímetros acima da calha. E de acordo com o Incapera e Semadem, a previsão é de chuva moderada a forte em todo o estado do Espírito Santo. E mais uma vez a Defesa Civil de Cachoeiro pede para que todos fiquem atentos à previsão do tempo, principalmente quem mora nas regiões à beira do rio. É realmente bom ficar atento. Bem, mudando de assunto, o trecho da BR-101, que corta o Espírito Santo, é conhecido pelo número de acidentes. E com a retirada dos radares, os motoristas voltaram a se arriscar em alta velocidade. A placa diz que a velocidade permitida é de 60 quilômetros, mas os motoristas não obedecem. Carros de passeio, caminhões e até ônibus estão pisando fundo. Isso porque os radares foram desligados ou retirados na BR-101, no trecho que corta o Espírito Santo. Ao todo, 46 radares foram desligados ou desinstalados nos 475 quilômetros da BR-101, no Espírito Santo. O motivo? O fim do contrato entre a empresa responsável pelos equipamentos e o Departamento de Infraestrutura e Trânsito, o DENIT. Com isso, 22 municípios por onde passa a rodovia federal ficarão sem fiscalização eletrônica. A partir do término do contrato com a empresa que cuidava dos radares, a Agência de Transportes Terrestres repassou à concessionária a responsabilidade da contratação da nova empresa e fará a implantação, operação e manutenção dos novos radares. Nos municípios por onde a BR-101 passa, quem precisa atravessar a rodovia fica complicado, como é o exemplo de Rio Novo do Sul. Olha esse veículo, nós acompanhamos. Foram mais de três minutos à espera de uma oportunidade para sair da cidade. Antes, com os radares funcionando, era mais fácil e seguro. Está muito difícil. Com o radar já era difícil de atravessar, né? Aqui, na verdade, era para ter um viaduto, para poder facilitar a vida dos moradores. Tem muita gente que mora do lado de cá e depois que tiraram os radares, piorou mais, que agora os carros passam com uma velocidade maior, né? Então, dificultou para caramba. Desde que entraram em funcionamento, o índice de acidentes na 101 diminuiu consideravelmente. Mas quem tem que transitar por aqui todos os dias está preocupado com a alta velocidade dos carros pesados que aceleram fundo, principalmente nos trechos onde os radares pararam de funcionar. Eu acho que o jeito que estava com o radar é melhor, né? Estava para mais devagar, devido dar acidente, né? Está fazendo muita falta porque a gente vai atravessar a pista aqui. Então, antigamente, passava devagarzinho. Agora, estão passando, correndo muito. A gente não está tendo tempo para poder atravessar. E vai começar a voltar a dar acidente, igual dava antigamente. Começaram porque tiraram o radar, né? Apesar de ser uma das vias mais perigosas da BR-101, eu acho que deveria continuar o radar, né? Porque a galera bota quente mesmo. Porque a galera, galera que chega e fala que a galera entra cortando mesmo e pensa não. A ECO 101 informou que a partir da próxima semana os equipamentos voltarão a ser instalados ao longo da BR. O cronograma de instalação prevê que todos os radares estejam em funcionamento até o final de fevereiro de 2018 e que os equipamentos já começam a operar à medida que forem instalados na rodovia. Pois é bom, esses foram os destaques aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Voltamos à vitória! O link Espírito Santo desta sexta-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Record News. Informação para você crescer.